Haribo, tudo bem? Então hoje o passatempo, a historinha vai ser sobre quando Urada e Krishna se encontram na floresta chamada Coquilávana. Então um dia Krishna estava lá passeando pelas florestas ali perto da região de Yavat, que existe até hoje na Índia aí ele sentiu muita falta de Iradarani, sentiu uma saudade enorme aí ele pensou, vou dar um jeito de trazê-la aqui só que ele estava ali sozinho, eles não poderiam se encontrar naquele momento porque Iradarani e ela era casada aí ele começou a imitar o som de um pássaro chamado Coquilá então Iradarani lá onde ela estava, em Yavat, ela escutou o som daquele pássaro e ela sabia que era Krishna imitando aquele pássaro Coquilá aí ela falou, nossa, tem que me encontrar com ele só que estava todo mundo ali, ela estava ali na casa do marido dela ela estava sogra, estava cunhada, estava todo mundo aí ela pensou, nossa, não vou poder sair daqui, como é que eu vou fazer? aí como Radha e Krishna são o divino absoluto, são a divindade absoluta suprema e eles são um só aí eles jogaram uma Yogamaya em cima dessa situação e Yogamaya é como se fosse uma ilusão para eles conseguirem se encontrar então o que Iradarani fez? ela foi até Jatila, que era a sua sogra e ela falou, ó querida Jatila eu quero muito ver esse pássaro que está cantando está vendo? é um pássaro Coquilá está tão bonito esse canto será que eu posso ver esse pássaro rapidinho lá na floresta e já volto? aí através da ilusão de Yogamaya a Jatila, a sogra de Iradarani, ela não conseguiu dizer não aí Jatila disse tá bom, Iradarani, você pode ir lá ver esse pássaro que está cantando mas você volta correndo porque depois você e as suas amigas precisam fazer adoração ao Deus do Sol então vá lá ver o pássaro, volte sem demora para depois fazer essa adoração aí Iradarani, tá bom, pode deixar, não vou demorar, muito obrigada aí Iradarani, pernas para que te quero ela foi correndo lá para essa floresta seguindo o som que Krishna estava fazendo do pássaro aí quando ela chegou lá, ela se encontrou com Krishna ficaram os dois sozinhos e eles ficaram muito tempo juntos ali ali na floresta só que através da Yogamaya que Iradarani e Krishna colocam em cima das situações em cima das pessoas essa ilusão parecia assim que Iradarani tinha ficado pouquíssimo tempo lá para Jatila, para a família dela parecia que ela tinha ficado pouquíssimo tempo mas na verdade ela tinha ficado muito tempo então ela ficou, passou bastante tempo ali com Krishna aí decidiu voltar porque já era a hora de fazer a adoração ao Deus do Sol aí quando Iradarani voltou para casa a sogra dela, a Jatila ela disse que bom que você não demorou então agora pode ir lá fazer a adoração ao Deus do Sol juntamente com as suas amigas então essa história o tempo todo está cheia de encantos de magia, de ilusão que na verdade é uma coisa que está acontecendo mas parece outra então como Iradarani e Krishna se encontraram nessa floresta na qual Krishna estava imitando um pássaro Coquila esse local hoje é conhecido como Coquilavana a floresta de Coquila e essa história é muito bonitinha ela é curtinha né mas ela é muito fofinha para a gente ver os poderes do divino absoluto da deusa e de Deus a deusa Arada e o deus Krishna muito obrigada Haribo e a deusa Arada e o deus Krishna